Olá pessoal, tudo bem? Ó, o marido tá aqui Oi gente E a minha bebê tá aqui no meu colinho Estamos indo levar ela no veterinário E vamos ver se ela faz um hemograma, né? Já tô aqui com a carteirinha de vacinação Pra levar pro veterinário A gente já viu lá a clínica que a gente vai levar ela A gente passou a manhã toda ligando, gente Mas não tava atendendo Abriu tudo depois do meio-dia, né? Então agora a gente tá indo lá Vai levar ela pra ver o que ela tem Ô filho, olha aqui, mô Que isso? Ela tá comendo bem, gente O purêzinho que eu fiz pra ela Fiz um purêzinho de batata pra ela Com ração Eu bati a ração com aqueles martelinhos de carne, sabe? Eu bati, deixei ele que nem um farelinho Misturei na... Olha a respiração dela Misturei num purêzinho de batata Que eu fiz com um pouquinho de sal E dei pra ela comer E ela comeu bastante, gente Então assim, desde ontem Ontem à noite ela comeu também Hoje ela comeu E ela gostou Então alimentada ela tá Ô meu Deus Tô remongando aqui Tô remongando Ela tava com febre Pera aí, deixa eu amendecer você Ela tava com febre E eu dei um remédinho pra ela De pirona Que a gente se informou Teve uma lindona também Que é veterinária Paula Lá de Londrina Eu vou deixar o contato dela Aqui no box de informação Você que for de Londrina Ela é veterinária Ela atende a domicílio, gente Então isso é ótimo, né? Ótimo você ter um veterinário Que vai na sua casa E... Bem melhor do que você ter que levar, né? Até E ela deu uma olhada na Penélope A gente fez uma chamada de vídeo Ela olhou Ela conseguiu orientar a gente Pra ela fazer o hemograma e tal E agora a gente tá indo levar ela lá Confesso que eu tô um pouco preocupada Um pouco apreensiva De acordo com ela Ela acredita que não seja sinomose Porque ela tomou Ela tomou a vacina direitinho Mas é tudo uma questão de fazer exame, né? Tem que fazer Aí ela me orientou como fazer uma papinha Pra Penélope também Pra eu poder tá dando a papinha da Penélope Aí eu tinha dado purê Ela falou que tava tudo ok Eu tava na dúvida Mas ela aprovou o purê E ela me ensinou também Fazer uma canjinha com frango Deixei até descongelando Já que eu vou fazer quando eu chegar Pra mim dando pra ela Porque ela tem que fazer uma dieta leve E ela me orientou super bem, gente Nossa, ela foi um amor Então você que tem seu animalzinho Que ama assim como a gente Talvez precise de um veterinário Fale com a Paula aí Quem for de Londrina Porque, gente Ela é super carinhosa Olhou a Penélope Deu super atenção pra ela E ai, gente Deu uma aliviada Assim no nosso coração Sabe? Porque a sinomose É o que a gente mais tem medo E na verdade a gente tem medo de tudo, né? Doença do carrapato Sinomose Só que ela falou que a doença do carrapato Tem cura, né? Tem como você curar e tal Já a sinomose É uma coisa mais complicada E ela falou que Acho que a Penélope Não tem sinomose No máximo a doença do carrapato E aí ela vai ter que tomar antibiótico Mais remédio de anemia Mas então, gente Eu vou gravando pra vocês E aí eu vou falando O que o veterinário Que ela vai passar agora Vai falar, tá? Vamos, filhinha Vamos, então Vamos A pressão dela caiu Porque ela tava pálida, né? Ela tava pálida Depois ela voltou normal Só que no sábado De tarde Eu vi que ela tava Com um comportamento estranho No meio de calma E ela é bem deemvalhona Não queria fazer nada Só dormia Aí eu vi que ela tava com febre No domingo Ela teve um pouco de tremor E tudo E ficou entre indo e voltando Ela voltava ao normal Depois ela ficava Isso na sexta-feira Sábado Isso E a questão do cio Também faz subir bastante A temperatura, né? Gotou aí já Tá bem pouquinho Ela tá dando o trabalho Tinha as paciências, né? Gente, ó Já passamos a Penélope Na consulta Deu um trabalho danado Pra acolher o sangue Mas deu pra acolher O doutor tá aqui O doutor Wesley E a gente já descobriu Que a Penélope tem E o doutor vai explicar Um pouquinho pra vocês Porque vocês pediram muito, né? Pra saber como que ela tava Pra me informar vocês E ela tá aqui, gente Mesmo que eu tô doezinha Tô dando trabalho E o doutor vai explicar Então, tá, gente? Ela tá com a blazer Com o carrapato Mas eu não vou saber explicar Porque como vocês sabem É o primeiro teste Então eu não tenho muita experiência E o doutor vai explicar E o doutor vai explicar Pra vocês um pouquinho Do que é a doença Qual o tratamento Que a gente vai fazer com ela Tá bom? Então o senhor explica Pra o doutor Pra eles Pessoal, é o seguinte A nossa amiga Ela vem com queixo De apetite Vômito, né? Tremores, né? Então nós fomos Investindo um pouco mais a fundo E foi achado Constatado No exame de sangue Do ex-carrapato Que chama Ermiquiose canina A ermiquiose Através da picada Do carrapato Ele joga um vírus Que compromete Vários sistemas Em qualquer área Do animal Desde o homem De ré Em qualquer área E foi achado A nossa amiga Foi constatado isso Graças a Deus O grau da doença Dá pra ser tratado Em casa Então Ela tomava Alguns remédios Do fígado O remédio Pra anemia dela Que deu devido A doença Antibióticos Do anti-inflamatório Pra tentar Algo com febre Mas queremos Que ela vai Talvez responder Muito bem Com essa medicação Gente Marido tá indo ali Né amor? Tô lá Vou lá, tá? Ele tá indo Com... Ai, tô morrendo de sede Ele... Sem água na farmácia Não Você vai na minha mãe Depois? Só se vender Agora eu compro Mas vamos ver Tá, vai rapidinho Tá bom Gente, ó O bebê tá aqui Nas janelinhas De ação Ela não quer sair Do meu colo E... O que acontece A gente passou lá Como vocês viram Ela está com a doença Do carrapato É... Mas então A Penélope tem carrapato Gente, a Penélope é super limpinha Mas vocês podem pesquisar aí também Todo cachorro Tá sujeito A ter doença Do carrapato Porque não é necessário Ter vários carrapatos Ou manifestação De carrapato Basta ter um carrapato Infectado Pra você pegar Pra... Pro cachorro pegar a doença E foi O que a gente... O que acontece No Natal Quem acompanha o canal Viu até numa live Que a gente ia passar Na minha avó O Natal E tudo mais Como vocês sabem Meus avós estão com problemas De saúde E tudo mais A minha tia Que cuida deles também E depois eu também Tem bastante gente Que eu acabei não falando Sobre esse assunto mais Mas depois eu vou explicar Pra vocês Como estão as situações Deles também Enfim gente O que acontece O Alan se esmou Que queria levar A Penélope Para lá E nós desconfiamos Muito dela ter pego lá Porque pelo tempo de Demora dos sintomas Aparecerem né E eles tem cachorro E o cachorro tem carrapato E a gente Tem essa desconfiança De que ela pegou Através do cachorro Através do carrapato lá Inclusive o Alan insistiu Muito em levar Eu não queria levar Por conta disso Porque eu sabia Que eles não estavam Tendo tempo de cuidar E tudo mais Então eu não queria levar Mas o Alan insistiu Então assim É uma probabilidade grande De que seja isso De que ela tenha pego Desse carrapato Então ela é limpinha Ela é limpinha Ela não tá Agora mesmo Nesse momento Ela não tem um carrapato Quando nós fomos lá Que aconteceu esse episódio Ela sim Ela pegou carrapato E a gente teve que fazer Todo um tratamento Passar veneno A gente fez várias coisas Gastamos com remédios E ela ficou limpinha novamente Só que Tem isso gente Tem essa questão Como vocês viram Ela é toda Totalmente cuidada Todas as vacinas Remédio Como que fala O remédio de verme Vermífugo Tudo nas datas direitinho Deu certo? Deu Tudo aqui? Tudo bem Então gente Já compramos todos os medicamentos Já vamos entrar com a medicação Pra ela Assim que chegar em casa Eu vou dar uma passadinha Na minha mãe E que o Matheus quer Porque quer ver ela E aí a gente já vai começar Com os medicamentos Tirei todas as dúvidas Demoramos bastante No veterinário Mas a gente tirou Todas as dúvidas Que a gente tinha Porque é tudo muito novo Pra gente E é isso Vamos lá Porque quando a gente tem criação A gente tem que cuidar Não é verdade gente? E a bichinha precisava ser cuidada Como eu falei A gente ia levar no veterinário Eu não tinha tido como ir ainda Mas agora deu certo Passamos com ela lá E vamos começar aí São 21 dias de tratamento Vou ficar esses 21 dias Fazendo tudo O que o médico falou Dando todas as medicações E aí vocês vão vendo Nos vlogs aí A gente vai vendo O quadro dela juntos Como que vai ser Chegamos em casa Minha gente Vou mostrar todos os remédios Que eu comprei pra Penélope O que a gente andou comprando Ela tá ali E pra você Que de repente tem dúvida Ai Ivan Mas a Penélope tem carrapato Não sei o que Gente não A Penélope Ela dificilmente Ela tem carrapato Claro que é um cachorro Né gente Então assim Só que ela tem tudo direitinho Vacinação dela é certinha Tudo regradinho Mas Essa doença do carrapato Ela não precisa ter uma infestação Basta um carrapato Que pique ela E esteja infectado Pra passar Inclusive o doutor Ele tem Quatro cachorros E dois dos cachorros dele Já pegaram essa doença Por duas vezes consecutivas Inclusive Aí ele Agora só usa O bravecto Porque foi o que ele viu Que deu resultado Então ele usa o bravecto Pra evitar Só que no caso Da Penélope Foi a mesma coisa Gente Basta um Não precisa tipo Ai tem que ser perdido De carrapato Pra poder ter E ficar doente Né Não Não é assim Se vocês pesquisarem Vocês vão ver aí Que é uma coisa normal Assim de acontecer E infelizmente Claro que com bravecto Não Porque ele seca o carrapato O carrapato pica E logo ele cai seco Pelo que o médico falou Sabe Só que a gente Não deu o bravecto Pra Penélope Na verdade A gente ia dar esse mês Se vocês acreditam Nijem A gente ia dar da Seresto É A gente colocou A coleira Seresto Que ela Ela que eu tava usando E a gente ia dar esse mês O remédio Que eu ainda tava conversando Com o Alan Que a gente não gostou Muito da coleira A coleira fica boa Que até o médico falou Que é bom usar os dois A coleira E esse Porque a coleira Ajuda contra Vetores Leishmaniose Com leishmaniose Gente é tanta coisa Pra gravar E ajuda Previne contra leishmaniose A coleira E o bravecto Contra o carrapato Que na verdade Era pra coleira Fazer o efeito Né gente Mas infelizmente Não faz Então você que tá pensando Entre dar o bravecto E usar a coleira Ou usa os dois Ou opte pelo bravecto Porque gente A nossa experiência Tá sendo cruel Viu Ó Tá riadinho Aqui Deixa eu mostrar ela Pra vocês Vou mostrar os remedinho E eu já vou começar A Dar os remédios Pra ela hoje Porque ele falou Que tem que ser urgente Ó meu Deus Deixa eu mostrar Gente Olha a situação Gente ela tá em cima Da minha cama Mas ela tá limpíssima Viu Ela tá sem carrapato Sem nenhum carrapato Tá Ô meu Deus Mamãe Olha aqui Penélope Ai que dó Ó Aqui tá todas as receitas Todas as coisas Todas as receitas Todos os remédios E aqui Estão os remédios O Lan pegou promoção De dipirona Que ela tá tendo Bastante febre Ó É curiosa Ele pegou promoção Aí ele trouxe três Né Caixinhas Foi super barato Aqui Aqui E essa Tudo Tudo dipirona Aí ele passou Esse aqui Ó Ferro É Food Eu acho que fala Que é uma vitamina Pra ela Passou Esse aqui Doxifin Que eu acho que é Antibiótico Se não me engano E esse aqui ó Silimalon Que é também Pro estômago E tal Que ele explicou lá Então ó Essas são as medicações São de 12 em 12 horas Esse aqui é quando tiver Com febre Mas também pode dar De 12 em 12 E ela tá tendo Bastante febre né Então A gente tem que ministrar Todos os remédios Nela Vou dar os remédios Vou finalizar o vídeo Por aqui Espero que vocês entendam Todo o quadro dela Vocês pediram pra atualizar Pra vocês Que vocês queriam saber A Penélope é o xodosinho De casa Então quem acompanha muito o canal Sabe que ela é a nossa bebê E quem tem pet Sabe que ele se torna Um nosso filho né Então eu sei que muita gente Estava preocupada com ela Queria saber E também pra me auxiliar vocês Pra vocês Fazerem isso Não confiar na coleira Porque a gente foi confiar A gente se lascou Essa é a palavra Não confie na coleira Use o bravecto Ou o similar Porque tem um similar Também que é mais barato E tudo mais Mas não deixe de fazer o tratamento Porque gente Judia Judia muito É isso meus amores Se gostou do vídeo Dá aquele like Pra fortalecer Pra ajudar né No canal Se inscreve Ativa o sininho Pra não perder vídeo E eu vou atualizando vocês Ao longo dos vlogs Também A situação dela tá Se os efeitos Estão fazendo resultados Se a gente precisou Voltar no veterinário Tudo isso eu vou atualizando vocês Um beijo E até o próximo Tchau, tchau Tchau